Olá, seja bem-vindo à Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Sinop. É um prazer receber você para apresentar o nosso projeto. O título desse projeto é Inspire-se, Atitudes Transformam Realidades. E nós esperamos inspirar você a fazer parte desse projeto conosco. Esse projeto trabalha para que o lixo vire luxo. Através das ações que permeiam esse projeto, nós atuamos na área da divulgação científica, levando a ciência para os locais mais longíguos. Nosso conjunto de ações compreendem a confecção de vasos de cimento, compostagem e plantio, sabão biodegradável a partir da reciclagem do óleo usado, decopagem em peças que seriam descartadas, agregando valor a essas peças e dando um novo sentido ou nova utilização. E com isso, promovendo a complementação da renda familiar, fortalecimento de vínculos familiares e o empoderamento feminino. Esse curso compreende tanto a parte teórica quanto a parte prática. Porque através dessas práticas, nós podemos divulgar conceitos científicos e permitir com que as pessoas repensem suas atitudes cotidianas e transformem suas realidades. Aqui nós queremos apresentar para vocês algumas opções de vasos de cimento que nesta ocasião nós realizamos com os jovens que estão no sócio educativo, os reeducandos, para que eles possam, além de ter atividades que auxiliem na saúde mental, também uma capacitação e possível geração de renda. Neste curso, também realizamos oficinas de sabão. Esse sabão é produzido a partir do óleo usado. E vejam que belos são esses sabões. Podendo ser utilizados, além do uso doméstico, também como uma fonte de geração de renda. Nós trabalhamos desde os conceitos científicos empregados para a produção do sabão, até treinamento para a geração de renda com a venda desses produtos, produção de rótulos, embalagens. Sempre priorizando a reutilização de materiais que seriam descartados, produzindo assim sabões que são ambientalmente referenciados. Nas oficinas de decopagem, sempre priorizamos a utilização de peças que seriam descartadas. Notem que as embalagens aqui utilizadas, são embalagens já utilizadas no ambiente doméstico e que seriam descartadas. Aqui nós temos uma embalagem de vidro, aqui uma de madeira e aqui de metal. As plantas, assim como o composto orgânico, também utilizado na confecção desses vasos, também foram produzidas durante as oficinas. E tudo isso envolve uma série de técnicas e muito conhecimento científico. Aqui nós temos foto mostrando o nosso trabalho no sócio-educativo, com a decopagem num vaso de cimento. E aqui uma técnica chamada mosaico, que utiliza pisos ou restos de cerâmica para a confecção de obras de arte. Com essas ações, além de promover a divulgação dos conhecimentos científicos e fomentar a ciência através de ações cotidianas, nós também temos como objetivo aumentar a renda familiar. Então, ao final, são produzidas feiras para que esses produtos possam ser comercializados, sempre trabalhando na perspectiva de produtos que sejam ambientalmente referenciados. Além disso, durante as oficinas, também são trabalhados o vínculo familiar. Toda a família é convidada a participar. E com isso, essa convivência num ambiente mais descontraído também promove o fortalecimento desses vínculos familiares. Essa é toda a equipe que participou do treinamento na cidade de Nova Santa Helena, com o auxílio da Prefeitura e do CRAS. Foram momentos maravilhosos, pelo qual nós somos muito gratas e foi um prazer inenarrável estar com essas pessoas. Nós não apenas ensinamos, mas nós aprendemos muito com essas trocas. As ações desse projeto também estão disponíveis nas redes sociais. Se você ficou interessado, gostaria de saber mais informações e até mesmo de participar desse projeto conosco, acesse o nosso Instagram, inspire-se.ufmt. Se você ficou interessado e quer saber um pouco mais sobre as nossas ações no município de Santa Helena, acesse o YouTube. Lá também você vai encontrar um vídeo no qual nós dividimos e compartilhamos um pouco da nossa experiência naquele município com você. Venha fazer parte desse projeto também. A UFMT somos todos nós. Muito obrigada pela visita e venha fazer parte deste projeto. Um grande abraço!